Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo vamos falar sobre as revelações da música baiana do ano de 2020 Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vieta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, antes do vídeo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Pois é, esse ano de 2020 foi um ano muito difícil devido a pandemia do Covid-19 Mas mesmo assim tivemos vários cantores aí que para mim foi a revelação do ano de 2020 Vários cantores que se destacaram bastante Como vocês sabem, o canal Emerson Isley, mais voltado para o lado do Arrocha e da Arrochadeira Por isso eu vou falar das revelações desses dois gêneros Como vocês sabem, eu não entro muito no pavodão, mas enfim E o primeiro cantor da minha lista, que na minha concepção foi a maior revelação da Arrochadeira do ano de 2020 É Nego Já Cara, agora no segundo semestre Nego Já se destacou demais com a música Cabaré Vários influencers aí, está dançando a música dele Vamos dizer que no TikTok o cara é um fenômeno Então eu vou deixar um pouco dessa música, esse Nego Já que levou ele para a mídia Vamos ver Cara, essa música é muito top, com certeza, sem sombra de dúvidas vocês já curtiram muito essa música aí na política E outro cantor que na minha concepção também foi uma das grandes revelações do ano de 2020 foi Tales Medina Tales Medina aí já vem de longas datas, mas só agora em 2020 foi que ele pôde assim se aparecer cada dia mais para a mídia Tanto como cantor, tanto como compositor Tales Medina aqui, o talento dele era muito grande, cara E vocês podem ver que hoje ele vive mais lá por lá de Kevin John, Christian Bell, esses caras Mas mesmo assim, apesar dele fazer muito sucesso sendo cantor, como compositor também Ele compôs várias músicas que esse ano aí com certeza vocês ouviram Músicas na voz dos Barões da Pisadinha Músicas na voz de Rogerinho, entre vários outros cantores Inclusive, ele deixou um pequeno vídeo lá em seu Instagram mostrando aí as suas composições do ano de 2020 E eu resolvi mostrar aqui pra vocês, vamos ver Músicas na voz das bisnetas Músicas na voz Pois é rapaziada, com certeza vocês já ouviram essas músicas aí em alguns lugares E nem sabia que essas músicas aí eram de Tales Medina Mas algumas dessas composições dele aí é com parceria com Christian Bale Mas mesmo assim ele vem se destacando muito em 2020 O CD dele cara, assim, todo o CD que ele grava aí bate assim milhares de players lá no aplicativo do Sua Música E o outro cantor que nós não poderia deixar de falar que pra mim foi a maior revelação do Arrocha do ano de 2020 é Toque 10 Cara, Toque 10 agora em 2020, mais precisamente no segundo semestre também Como vocês podem ver cara, no segundo semestre surgiu vários cantores aí que estão fazendo sucesso E como eu falei, Toque 10 este ano foi o ano dele O cara é que tem poucos anos de carreira na nossa rocha, na nossa Bahia Mas mesmo assim, pra mim foi a maior revelação, como eu falei anteriormente Eu vou deixar uma música desse cara que pra mim, esse cara canta muito Vamos ver Que nóis de felicidade agora gente, foi? Que nóis de felicidade agora gente, foi? Pois é rapaziada, como vocês viram no aplicativo do Sua Música Toque 10 está estouradíssimo O cara está estouradíssimo, o cara está estourado demais e é sucesso em todo o Brasil Aqui em São Paulo mesmo, onde eu moro, praticamente todos os dias eu vejo o carro passando Ouvindo Toque 10, mas deixa aqui nos comentários se aí na sua cidade também Toque 10 está fazendo sucesso ou não está E o outro cantor que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é outro cantor de Arrochadeira Pra você ver que agora em 2020, Arrochadeira querendo ou não Deu assim, outro salto acima do Arrocha em questão de revelações Na minha concepção, agora no segundo semestre, em questão de revelações de novos artistas A Arrochadeira foi muito melhor que o Arrocha E o cantor que eu estou falando, sem sombra de dúvida pra mim É assim também uma das maiores revelações da Arrochadeira Que é o Boy da Seresta O Boy da Seresta que ficou assim, bastante, se destacou bastante Ao ele fazer aquele remix com o Menonico Negra chegando Essa música é sucesso demais e contabilizando tudo aí, sem sombra de dúvidas Já está batendo mais de 20 milhões de visualizações aqui no Youtube Mas enfim, vou deixar um pouquinho dessa música aí pra vocês verem Negra chegando Negra chegando Pois é rapaziada, sem sombra de dúvidas O Boy da Seresta pra mim foi uma das maiores revelações na Arrochadeira Tanto o Boy da Seresta como o Tales Medina e Nego Diá Esses caras vão fazer muito sucesso agora em 2021 E com certeza vai ser assim Cantores que pra mim vão fazer muito sucesso de agora em diante Mas enfim, a sua lista é a mesma que a minha? Deixa aqui nos comentários, pois o seu comentário é muito importante Lembrando a todos vocês que vou fazer uma lista aqui dos cantores baianos Que mais se destacaram no ano de 2020 E você, tem alguma aposta aí? É só deixar aqui nos comentários também, pois o seu comentário é muito importante Gente, muito obrigado Se você gostaria de dar alguma sugestão é só me mandar um direct lá no meu Instagram Que é arroba emersonisley Ou lá na minha página emersonisley também Os links estão aqui na descrição Muito obrigado e tamo junto